Aí meus amigos, dá uma ligada nesse aqui. Quem vai parar o arroz vai ser nós, filho. Quem vai parar vai ser nós. Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! É isso aí. É bola na cabeça, meu patrão. Vai, vai. Vai, 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 vai. Pode ir assim, vai reto. Vai reto, vai reto. Vai, 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 vai. Você tá doido, jovem. Vai, vai, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir que tá longe. Pode ir que tá longe. Agora vai quebra. Não, vai, vai. Quebra um pouquinho pra cá. Vai. Vai. Agora joga pra lá, pra seu lado aí, pra esquerda. Vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai, joga pra cá. Vai. Vai, vai, vai. Ó, o Tonho. Você tá doido, filho. Vem. Bota aí o lado. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tem lá atrás. Pode jogar pra lá. Vai, vai, vai. Vai. Joga pra cá agora. Vai, vai. Vai. Não, mas bota mais encostado, né? Vai, vai. Aí, agora vem pra frente. Vem. Vem. Vem mais, pode ir mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Aí, tá bom. Vem, Tonho. Cê tá doido. Olha o alterando disso, cara. Ei, não deu de ver nada, né? Ué, louco. Vem, vem. Vem. Careta, zaguinha, né? Hã? Uma zaga dessa nunca mais, louco. Aí. Cê tá doido. E eu já vou começar daqui? Oh, 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 oh. O Matheus. Ah, para. Para com isso aí, né, ó. É, os guris, ó. Basta frutas em peso. Fernandinho e coisa lá. Olha os guris. Cê tá doido. E vai vir água, meu povo. Cê tá doido. Eu tô parecendo um andarilho, um mendigo aí, ó. De pé no chão. Os pés tão pretos. Olha os mãos. Cê tá doido. E vai dar ali água, tipo, bicho. E outra, né? Agora os guardas tão implicando. Os guardas não. Porque a polícia falou que por eles não dava nada. Mas a organização tá implicando que não quer ter caminhão na avenida. Olha, aí eu deixo uma pergunta pra vocês. O que que vocês acham? O que que agrega mais? O que que vai chamar mais atenção? Se é uns brinquedos desse aqui do caramba. Que não, isso aqui não agrega nada. Isso aqui, olha. Vai trazer dinheiro pra eles. Claro. Porque hoje em dia, prefeitura, essas coisas, eles só querem saber de dinheiro, né? Mas isso aqui não, olha. Chama bem mais atenção ali, ó. A avenida cheia de caminhão. Tá ligado? O caminhão não tá atrapalhando nada. Aí, ó, os caminhãozinhos não tá atrapalhando nada. Tão na avenida aí. Aí a organização falou que o organizador da festa aqui não quer que deixe o caminhão na avenida. Não quer que coloque o caminhão na avenida. Sendo que os caminhões não tão atrapalhando nada. Estão só no... Estão só numa faixa. Aí, ó. O baga tá aqui, ó. O meu tá aqui. O do Zeninho tá lá. O do Moretti tá lá. O do Bocão tá lá. Tá tudo esse caminhão aqui. Só que... Eles falaram que não querem caminhão aqui na avenida. Aí é foda, né? Aí o meu madeirite vai ficar aqui. Eu não vou juntar agora. Nós tava tudo nessa rua aqui, ó. Nós tava nessa rua. Olha lá, ó. O Pegoraro tá lá ainda, ó. Aí nós tava nessa rua aqui. Só que... Eles falaram com os guardas pra tirar pra nós botar os caminhões aqui. Daí a polícia falou que... Que por eles eles deixavam. É os goreiros, papai. Peraí, peraí. Aí os guardas falaram que por eles eles deixavam. Que tinha que ver. O organizador. O que que tu tem a dizer sobre isso aí? A gente veio de tão longe para acabar desse jeito. Para acabar com chuva, né? Toma um rato de chuva agora também. Eu vou tomar um banho de chuva e vou dormir. Charma. Ó, mas o que que tu tem? Tô triste com tudo isso. Por quê? Por quê? Aí veio de longe, moço. Ó, moço, aqui. Não adiantou? Aí, ó. Charma. Ah, pila aí, ó. Tá todo mundo se escondendo na chuva, né? São de açúcar, né? É? É, o chuga, né? Aí, ó. Caminhão do Mateuzinho. Já ganhou o banho? Já. Eu nem preciso mais tomar banho hoje. Ó, o caminhão do Moretti. Caminhão do Tonho. Ô, bonita, vem aí, Tom. É, os guris. Ó, e ó, o caminhão do botão. Dá uma ligada nesse aqui. Então, só uma ligada nisso aqui. Nessa coisa linda que ficou. Hã? Não tem pra bater. Morande, não, Moretti. Morande. Esse caminhão aqui é dos humanos. Ó o perfilzinho. Se liga só. Uh! É mola na cabeça, não, véia. Não tem o que fazer. Aí. Tu é doido, Jorge. Vamos se molhar, povo. Daí a polícia. A polícia, não. Os organizadores questionaram que não pode deixar caminhão na avenida. Não pode, que eles não querem deixar caminhão na avenida. Daí nós estávamos com os caminhões na rua. Daí os moradores não querem que deixe caminhão na rua. Porque daí fica tapando as casas e coisarada. É organizador que não quer que deixe caminhão na avenida. E os moradores não querem que deixe caminhão na frente de casa. Das casas deles. Daí uma pergunta. O evento é de caminhão. É arrancada de caminhão. É sobre caminhão. Aí não pode ter um caminhão na avenida. Daí que evento que é esse aí, né? Aí podemos parar, né? Faz três anos que não tem evento. Três anos. Aí depois de três anos, sem ter o evento. Ah, estamos escondidinhos aí. Isso que não pode ter caminhão na avenida, né? Aí serve até de casinha, né? Você está doido. Nossa, isso chamou com força. Sendo que o que chama a atenção aos caminhões? Aí, ó. O que chama a atenção aos caminhões? Não tem, não tem. Daí eles querem proibir um tosse que é evento. É evento de caminhão. Arrancada de caminhão. E não pode ter um caminhão na avenida. Eu nunca vi disso. Nunca vi disso. Ali é doido, ó. Gravando é na chuva, né? Ninguém entende nada. Você está doido. É complicado, é complicado. Daí o cara vem e olha, que nem eu, ó. Eu estou sem responder ao patrão de onde? Ele falou que eu te iria carregar amanhã. E eu falei que ia ver, que talvez... Na verdade, eu pedi pra ele pra me ficar aqui, né? No final de semana. Ele falou pra ver se eu fosse vir carregar amanhã pra subir também. É noite, eu tenho uma confusão. Eu saio daqui, eu vou hoje. Ou amanhã pra carregar amanhã. É pra subir também. É uma confusão. Nossa, tem mentido pro povo aí, né? Sentado. Aí o cara vem aqui, não poder se divertir, não poder ter um caminhão na avenida, nem nada. É complicado. Também agora tomara que chove, até não querer mais. Sentado, é. Tá bonito. Como é que é o seu canal, lá? Rapinha Lápida. Dá um salzinho lá no Rapinha Lápida. No bocãozinho, tá vendo aí? Tá tirando um bodinho? Seu canal tá cedo. Seu canal tá podriço sim, moço. Sortou uma bufa aqui agora que eu quase vomitei. Bufa tudo essa, eu te fiz. Quase vomitei, foi é tudo, jovem. Feito pesado. Você tá doido. Pesado tava era o clima aqui. Ah, patinete. Patinete agora tá cheio muito bom, não. Tá. Vamos vazar, Xandinho? Hã? Fez a comprinha? Parzinho de vaza, não? Fez parzinho de vaza, não? Hã? Cê tá doido. Já quer ir, já? A hora que quiser ir, dá um grito, que eu tô curtindo, tô de carona. Ah, o que ela é? Duas horas. Duas horas já, não é, né? Poxa, vamos ver aí. O caro do painho por dentro é massa demais, pô. Olha esse painel, gira aí. Gira o... Olha esse aí, pô. Esse painel aqui não existe, não. Parece calor. É, parece carro de corrida. Aí? É pra ganhar, tu mexe no ônibus aí. A gente já levou o... Não é isso, cara, né? É... Tomada de vídeo. Parando. Eu não marquei a data na manhã. Isso aí é naquilo da horazinha. Tu é doido, cara. É o carro do ônibus. Pisa, não é de plástico, bota. Não, mas o barulhão aqui não dá certo, né? Não é de plástico. É pra entrar, velho. É pra botar, gente. É de plástico. Não, velho. Aqui tem nó, é violão, cara. Vocês vão fazendo um cê. Rota. 70%. Tá bom? O meu dá só 50%. Você tá doido, jovem? Eu vou dar uma firmadinha por fora ali. E por dentro aqui... Foda o bagulho. Você tá doido. Esse carro é lindo demais, mano. Não tem base, não. Tu é doido, jovem. A Luquinha tá sóbrando uma carrada, né? Aham. Quero embora. Eu também quero, moço. Quero ir a carrada. Depressão pós-arrancadão, olha. Não tá fácil, cara. Você tá doido, jovem. Olha isso aí, velho. É lindo demais. O Teta tá dormindo ali dentro, lá. O Teta! Au! Morto! É um morto, velho. Despertador. Olha o carrinho do Matheus. Parece de brinquedo também, né? Olha a frentezinha. Vai aonde, velho? Eita, carro. Se postar aí, quer te marcar? Se te marcar ou não marcar? Ah, tá. Mas é pro YouTube. Depois eu passo pro Rio. Acertador. Olha o baço. O baço é toda vida. É tudo errado, né, cara? E olha o Xenzi. Olha os gurinhos, né? Olha a carreta do Lucas aí de ponto, cara. É que hoje. Olha o carro do Antônio, né? Foi do Baga. Au! Só o carro do hoje. Olha lá. Parzinho de bujão, né? O carro do Antônio. Os guris estão todos envolvidos. Não tem o que fazer. O Mineiro, Mineiro. Como é que tá o nível do Mineiro? Hã? Ô, Mineiro. Tá fazendo faxina aí, Mineiro? Tá fazendo uma organização na casa? Ai, cê tá doido. Acha minhas roupas aí que eu comprei e não peguei. Agora já era, né? Comprei, paguei e não peguei. E agora? Foi embora, né? Esquece.